Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Chip News aqui pra vocês, cara, o programa que a gente exerce o nosso preconceito em notícias que a gente só leu o título, tá? E a primeira notícia de hoje, cara, é a volta da mineração. Tem vários sites aí já mostrando fotos de RIGs malucos, cara, pessoal com 70, 80 placas de vídeo RTX 3000 minerando alguma moeda aí e falando já os cálculos ali de quantos dias demora pra recuperar o valor investido. E aí eu até parei pra ler um pouco essa notícia, cara, porque o pessoal tá colocando ali que o valor investido é 700 dólares e a energia custa tantos centavos e em tantos dias você vai conseguir ali recuperar o valor investido, né? E a gente vai ver que, na verdade, cara, faz um bom tempo que a gente não vê uma RTX 3080 a 700 dólares, como eles estão comentando aí, tá mais pra mil, mil e duzentos, né? Mil e quinhentos, quem sabe? E também eles estão calculando a energia lá do país que eles estão usando que é, assim, chutando baixo dez vezes mais barata do que aqui no Brasil. Então, é interessante a gente ver esse tipo de notícia, né? Mas, obviamente, não vai se refletir em momento algum na realidade aqui do brasileiro. Mas, mesmo não refletindo na nossa realidade, adivinha quem vai pagar o preço pela suposta volta da mineração aí? Todos nós. E já falando de placas que a gente não encontra, placas que foram anunciadas a 700 dólares e nem a 500 dólares, nenhuma das placas estão naquele valor anunciado pela NVIDIA, né? originalmente. Falando nisso, a ASUS veio em cima e jogou uma pá de cal aí na esperança de nós brasileiros, não somente de nós brasileiros, mas de muitas pessoas, de comprar essas placas no valor lá original, anunciado há alguns meses atrás. A ASUS veio ali falando que alguns produtos deles vão subir até duzentos dólares. Os produtos ali que vão subir duzentos dólares, vocês estão vendo alguma coisa na tela aí, mas a 3080 já é a placa que vai subir a duzentos dólares de cara, né, velho? Aí fica aquela dúvida, a gente não sabe aqui, na verdade, se já estava sendo cobrado esses duzentos dólares, mas era, entre aspas, oculto, né? Porque realmente ninguém consegue comprar essas placas mais a 700 dólares em lugar nenhum do mundo, né? Será que já estava saindo a duzentos e a ASUS foi a primeira empresa a bater no peito e falar assim, não, cara, não é 700, é 900 o preço? Ou será que o preço que já está ruim vai ter uma pior ainda de mais duzentos dólares ali nas RTX 3080, né? Então, a gente fica nessa dúvida. Nós aqui conversando aqui na empresa, nós ficamos realmente nessa dúvida. Será que o preço vai piorar mais ainda do que já está? Ou já estava saindo com um preço de fábrica mais alto, né, do que os 700 dólares recomendados pela NVIDIA? Mas a ASUS foi a primeira empresa a tomar essa atitude de falar para vocês, cara, não é 700, é 900. Então fica essa dúvida, eu gostaria muito de ver os comentários de vocês sobre isso. Será que é só uma desculpinha para conseguir lucrar mais? Será que realmente a produção mudou alguma coisa? Mas o que é? Eu quero que vocês comentem aí para a gente tentar daqui a pouco ter uma conversinha nos comentários aqui embaixo. Lembrando que esse Chip News aqui, cara, a gente pediu perguntas lá no nosso grupo do WhatsApp, cara. Se você quiser virar membro aqui do canal, tem uma série de tiers aqui embaixo, cara. Você pode escolher algum desses tiers ali para ajudar aqui no nosso trabalho e também participar daqui a pouco dos nossos grupos no WhatsApp ou lá no Discord, né, cara? Eu sempre peço ali no WhatsApp o pessoal mandar notícias para a gente, o pessoal manda e a gente lê elas aqui para vocês, né? Os colaboradores que nos ajudaram hoje foi o Cleber Filho e o Infotel Gamer Daniel, cara. Esses dois caras deram algumas dicas aqui para nós e eu catei algumas ali também pela internet. Até vou dar uma dica para vocês. O Infotel Gamer Daniel está com um canal falando algumas coisas de hardware ali, jogando um pouco de cyberpunk, desvendando algumas coisas ali sobre hardware. Quem tiver interesse em conhecê-lo, o trabalho do cara, fica aí a sugestão para vocês. E também falando em placas que você não vai conseguir comprar, apareceu já os rumores da RX 6700 e 6700 XT. Mais dois lançamentos que provavelmente não vão cumprir o que prometem e vocês também não vão ver testes delas aqui no canal. Mais uma notícia maluca do mundo da tecnologia, cara. Funcionário da NVIDIA diz que em 2023 já vão ter jogos que tu vai ser obrigado a ter a tecnologia Ray Tracing nas tuas placas. Então, até 2023, se você não tiver uma poderosíssima RTX com os Tensor Cards e todas as tecnologias maravilhosas que essas placas lhe proporcionam, você não vai poder jogar grandes jogos, cara. Como, por exemplo, o Cyberpunk, né, cara? E, na verdade, também não tem mais muito o que eu falar sobre essa notícia porque eu literalmente só li o título e tô aqui exercendo meu preconceito sobre um assunto que eu nem perdi tempo pra ler 30 segundos, cara. Esse é o nível de importância que eu dei pra essa notícia. Pra finalizar o vídeo de hoje, eu já queria deixar um agradecimento especial aos nossos floquinhos diamante, cara. Os membros aqui do tiro mais alto aqui do canal, que são eles o Murilo Pinto, o Newton Comori, o Japa, que tá sempre lá no Discord e jogou um bilhão de horas de Cyberpunk nos últimos dois meses, o Thiago Carvalho, o Guilherme Plácido, que tá lá nos United States, o Rafael Nunes e o Gustantino Faustino, cara. Esses aí são os nossos membros floquinhos diamante, cara. Quem sabe num chip news especial eu fale todos os floquinhos gold, cara, porque são mais de 100 e vai ficar um pouco demorado. Mas quem sabe eu faça isso pra vocês. Quiser indicar notícias pra nós, pode mandar no e-mail que vocês estão vendo aí na tela ou participá-la do nosso grupo do WhatsApp, quando a gente pedir sugestões, vocês mandarem pra nós e a gente fazer esses vídeos lindos, maravilhosos aqui pra vocês. Um grande abraço e não se esqueça, cara, se você quiser comprar um computador gamer, chipart.com.br. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.